Você tá cansado de ter que sair da sua base como se fosse um loser que tem que cair gastando seus fogos de artifício pra sair voando? E aí você tem que ficar um tempão afk pra conseguir pólvora, esperando os creepers cair na sua farm e depois cair no matadouro pra virar pólvora. Depois pegar essa pólvora e transportar pra sua base pra você finalmente fazer a receita. Mas também tem que ficar afk esperando a sua farm de cana funcionar pra você conseguir papel. Pra aí sim você pegar a sua cana e finalmente craftar os seus foguetes. E você gostaria de sair voando muito mais alto pra você poder sair aí em busca das suas aventuras no seu mundo do Minecraft? Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa belezinha aqui ó. Um lançador de elytra que vai te fazer subir até mais de 240 blocos de altura. E você vai poder voar, economizar os seus fogos de artifício e ainda ver o seu mapa de uma forma que você nunca viu. Cara, ele manda muito alto mesmo. Olha só isso aqui. Então se você gostou desse mega lançador de elytra, já deixa o seu like no vídeo. E eu vou deixar o link do criador aqui na descrição também. E ele funciona de uma forma muito simples. Basicamente aqui dentro a gente tem vários ejetores que estão carregados com o dinamite. Quando eu aperto esse botão aqui, todos esses ejetores jogam a nossa dinamite aqui. Essa dinamite vai cair na água e aqui a gente tem uma corrente pra poder fazer com que essa dinamite permaneça na água. Ou seja, quando ela explodir ela não vai quebrar os blocos que estão aqui em volta. Mas ao mesmo tempo te dá um mega impulso pra cima. Então ao todo são 16 dinamites de impulso, cara. O que é muito, mas muito animal mesmo. E é lógico, né? Além de você precisar de uma elytra e também de fogos de artifício. Você vai precisar desses itens aqui pra poder construir o nosso mega lançador de elytra. Mas antes que você fique preocupado aí com a quantidade de areia que você precisa pra poder fazer essas dinamites. Você pode construir uma farm de creeper que vai te dar muita pólvora. Sem fazer absolutamente nada. E você pode fazer essa farm de areia aqui. Que você consegue duplicar um tanto de areia muito rápido também. A, F, K, sem fazer absolutamente nada. E o melhor, essa farm eu já ensinei aqui no canal. O vídeo tá aparecendo aqui agora. Olha, já conseguimos um pouquinho de areia já. Basicamente recomendo que você tenha um pack pra cada ejetor. Que vai ter um ejetor a mais que a gente vai utilizar o nosso balde de neve. Você também vai precisar de água, espectador, a corrente, um bloco aí de construção qualquer, um bloco de vidro, bloco de laje, botão e, lógico, ejetores e também pó de redstone. Agora você vai escolher o local onde você vai fazer o seu lançador. Então, aqui no meio, ó, você vai colocar um, dois, três, quatro ejetores. E aí você vai colocar os ejetores, todos mirados aqui para o meio, nos quatro lados. E se você fizer certinho, vai ficar assim. Então, cuidado, hein? Se eles estiverem pro outro lado, vai quebrar tudo aí quando você ativar esse lançador. Agora, a gente vai escolher o lado onde a gente quer ser explodido. Então, eu quero ser explodido desse lado de cá. A gente vai no lado oposto, beleza? Então, o lado oposto é esse aqui. Aqui eu vou colocar um bloco. Posso colocar mais dois. Vou colocar outro pra fora. Posso quebrar esse aqui do meio. E desse lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou quebrar aqui. E eu vou colocar um, dois, três lajes. Uma, duas, três lajes. Agora, eu vou pegar o nosso espectador e vou colocar ele mirado pra cima. E aqui eu vou colocar duas lajes. Agora, eu vou pegar o repetidor, vou colocar aqui, outro repetidor aqui. E vou colocar pó de redstone em volta de todas essas lajes aqui. Se você fizer certinho, vai ficar assim. E pra fechar, a gente vai colocar em cima desses dois blocos. E aqui embaixo também, pra poder ativar todos os nossos ejetores. Agora, a gente vai vir bem na diagonal, que a gente vai ser explodido. Vamos quebrar esses blocos aqui. Podemos quebrar mais dois. E ó, vamos fazer o seguinte. Vamos quebrar um quadrado de três por três por dois de altura aqui embaixo. Beleza? Aqui no meio, você pode colocar um bloco aqui. E você vai colocar um ejetor mirado pra cima. E dentro desse ejetor, você vai colocar o balde de neve em pó. Vamos pegar nossa redstone, colocar um, dois. Vamos quebrar esses outros aqui. E aqui em cima desse bloco, ó. A gente vai colocar um botão de pedra. Então, se eu apertar aqui, beleza. Vai ativar ali. E se eu apertar aqui, vai ativar ali. E aí, sempre que eu ativar, ó. Eu vou mandar uma carga aqui pra cima. Então, eu vou ativar todos os nossos ejetores. Beleza. Agora, eu vou colocar vidro aqui, aqui, aqui e aqui. Vou colocar vidro aqui embaixo também. E pra deixar o nosso lançador um pouco mais apresentável, você pode fechar toda essa parte aqui atrás e aqui também, tá? E pra ele funcionar adequadamente, eu recomendo que você feche essas partes aqui, ó. Eu recomendo que você coloque duas lajes aqui também e um bloco de quarto. Porque agora você pode passar, né, num bloco e meio. Antes disso, vamos só arrumar aqui embaixo pra poder ficar bonitinho. Aqui não precisa ser vidro. Se você quiser, pode utilizar outro bloco. Vamos pegar o balde de água e vamos colocar na diagonal, ó. E a nossa corrente aqui. Beleza? Bom, pra poder encerrar, em cada um desses ejetores, a gente vai colocar uma dinamite. Agora, é só equipar a sua elytra e utilizar o seu lançador de elytra. Então, vamos vir aqui, vamos agachar. Eu vou entrar bem aqui, vou ficar nessa diagonal, ativar ali o nosso lançador e... Voila! Já mandou a gente aqui pra muito alto. É só sair voando. Olha, fui pra 370 blocos de altura. É só sair voando aqui, ó. E aproveitar o seu novo lançador de elytra, ultra, master, blaster, Minecraft Bedrock. iildra,iticla, wiihoo! Ouai! 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 Ouai!